Fala galera, bem vindos a mais um PC do inscrito do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês o PC do Daniel Davino. Vamos às especificações e depois às imagens. Primeira imagem, o gabinete com a tampa lateral aberta. Podemos ver toda a arrumação dos cabos, que nesse caso não é muito boa. Graças à fonte dele, porque a configuração dele tem uma fonte que não ajuda isso, por ela ter esse cabeamento sem proteção. O processador que ele usa é o i5-3330, que é da terceira geração dos Intels. E é muito bom, já vai suportar qualquer placa de vídeo single aí do mercado. Está refrigerado com cooler box e ele tem 8 GB de memória, 2 pentes de 4 GB, com clock de 1333 MHz. Como vocês podem ver, os HDs nesse gabinete são postos em forma de gaveta, porém ele colocou do lado ao contrário. Esse é um erro que ele cometeu. Ele pode fazer com que o cabeamento fique todo na parte de trás do gabinete. E com isso você vai ter uma arrumação mais limpa. A placa de vídeo dele é um pouco antiga. É uma GTX 550 Ti, o modelo da Gigabyte. Atualmente, quem está em busca de placas de vídeo entre 250 a 350 reais, eu não recomendo essa placa de vídeo, já que já tem modelos do mesmo preço, que tem um pouco mais de desempenho e gastam menos energia. Essa placa já foi top em custo-benefício, mas hoje em dia já tem esses modelos melhores. A fonte dele é a coisa mais problemática que tem na configuração, pois é uma fonte que não tem uma qualidade muito boa. A marca é C3Tec, eu andei pesquisando um pouquinho mais sobre essa fonte, e inclusive achei um teste dela no clube do hardware. Ela não se saiu muito bem, não entregou uma porcentagem boa de eficiência, e por isso como prioridade, eu recomendo ele trocar a fonte. O gabinete é um Centei GS6060. Ele tem uma arrumação básica, não é das melhores, mas você colocando uma fonte melhor, você consegue sim fazer uma arrumação bacana, e o fluxo de ar dele é muito bom. Na parte frontal, temos um USB 3.0, três USBs 2.0, além das entradas de microfone e fone de ouvido, e de dois controladores de fãs. O PC dele pode melhorar, como eu já havia falado, o i5 vai suportar qualquer placa de vídeo single no mercado, porém ele vai ter que trocar a fonte logo de cara, e por isso a recomendação que eu dei foi trocar a fonte, e depois pegar uma placa de vídeo melhor. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se gostou, deixa o seu like, e adiciona favoritos. Um abraço a todos, aguardo vocês no próximo vídeo, e valeu!